Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Capital Federal recebe a partir de hoje a 11ª Cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É a terceira vez que o Brasil cedia a reunião, que vai até amanhã. O presidente Jair Bolsonaro tem uma série de encontros bilaterais. Agora à tarde, recebe no Palácio do Planalto o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Mais cedo, no Itamaraty, o presidente Jair Bolsonaro esteve com o presidente chinês Xi Jinping. Houve uma reunião, assinatura de atos com a participação de ministros dos dois países e, em seguida, a declaração à imprensa. O presidente Bolsonaro disse que pretende diversificar as relações comerciais com a China e que cada vez mais o país asiático faz parte do futuro do Brasil. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, A Embaixada da Venezuela em Brasília foi invadida por um grupo de pessoas na madrugada desta quarta-feira. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República divulgou nota à imprensa esclarecendo que Pelo sétimo mês seguido, o Brasil registrou queda nos índices de criminalidade. Vamos, então, ver os números aqui no telão. De janeiro a julho deste ano, só em relação ao número de homicídios, a queda foi de mais de 22% em relação aos números do ano passado. Os roubos de veículos caíram 26%. As ocorrências de estupro diminuíram quase 11%. E os roubos a instituições financeiras, como bancos, por exemplo, tiveram queda de quase 36%. Os dados são do Sinesp, sistema que reúne informações sobre segurança pública de todos os estados e municípios, além do Distrito Federal. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau.